Se tu tivesse que mudar alguma parte no meu corpo, que parte tu mudaria? Deixa eu ver. A barriga. Por que a barriga? A tua barriga parece uma multijão, um multijão de gás. Além de sair uns gás ainda aí mesmo, né? E a bicha é redondona, velho. É horrível, meu amor. Você que perguntou. Dessa vez eu estou vencendo. E eu? Tu mudaria o quê? A minha barriga, o que tu acha? A sua barriga, meu amor, a sua barriga é linda. A sua barriga é sem defeito, meu amor. Isso. A sua barriga parece uma árvore. Uma árvore? Uma árvore, tem que ser cuidada, tem que ser cativada. Uma árvore muito linda, meu amor. Isso. Vem, sim, minha barriga não tem defeito e a tua tem. Não falta mais, espera aí. O quê? A sua barriga parece uma árvore de cemitério. De cemitério? É. Porque é bonitona a florada, é? Assim, muitas folhas. Linda. Por quê? Porque só serve para fazer sombra para o defunto. Onde é que tem defunto aqui? Hoje, meu amor, você falou da minha barriga e eu falei da sua. Mas você falou que a minha não tinha defeito. Agora ela já está fazendo sombra para a defunto. Mas não tem defeito, meu amor. É linda. É linda. De repente.